Aqui a gente já entra no modelo de leilão proposto, então no tipo 1 lote 1 nós temos 450 MHz nacional. Isso aqui vai ser o... Lá, um pouco a frente eu vou explicar em mais detalhes o que nós estamos trazendo para o 450 MHz como modelo de seleção, processo seletivo que nós vamos basear, mas já adiantando um pouco nós vamos cumprir, cumprindo então o decreto, a seleção se dará pelo menor preço ao consumidor final e terá também alguns outros preços que serão, que nós estamos definindo já no edital também sob orientação do decreto, para que seja possível a cessão da infraestrutura para as concessionárias. Então esse vai ser o primeiro lote a ser licitado. Em seguida, a comissão vai avaliar se houve ou não vencedor, caso haja vencedor a gente já passa para os lotes de 5 a 7, que são as faixas FDD de 20 mais 20 MHz sendo licitadas sozinha, sem vínculo com a faixa de 450 MHz. Isso caso haja proponentes vencedores na faixa de 450 MHz. Caso não haja vencedor na faixa de 450 MHz, haverá então a licitação da faixa de 2,5 GHz assumindo então o ganhador dessa faixa, todas as obrigações dispostas no decreto para a faixa de 450 MHz de cobertura de acesso gratuito às escolas e um preço determinado de venda a consumidor e será disponibilizado a esse ganhador a faixa de 450 MHz, caso ele queira utilizar para fazer essa cobertura. podendo então, nesse aspecto, o edital deixa claro isso, eu vou ressaltar isso e está na apresentação mais para frente, que para o atendimento da cobertura do PGMU e a cobertura do decreto que aprovou o PGMU, nós estamos possibilitando o uso de outras faixas de radiofrequência que, eventualmente, a prestadora que adquirir esses lotes queiram fazer o uso. Então, eles podem entender que outras faixas são mais eficientes para esse atendimento e, nesse caso, caso não haja nenhuma utilização da faixa de 450 MHz por aquele detentor da faixa, a gente está colocando uma previsão de retorno da faixa para a Anatel. Então, esse é o tipo 2, caso não haja vencedor. Pode passar. Depois, o leilão prossegue com a faixa U, que é a faixa TDD de 35 MHz. Essa faixa U também faz parte do 2,5, a faixa TDD. Se não, a área técnica propôs que essa faixa fosse licitada de forma regionalizada, por área de registro. Como nós, numa avaliação, inclusive com a participação, depois com a área técnica, num debate, nós chegamos à conclusão de que seria mais interessante colocar essa faixa com abrangência nacional. para que o ganhador possa também ser forçado a investir em áreas que não têm tanta atratividade quanto outras áreas mais ricas do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso a gente está, então, nacionalizando também essa banda U. Mas, a gente coloca uma ressalva de que, se não houver vencedor na banda U nacional, essa banda depois vai ser vendida de forma regionalizada, por área de registro. Então, caso não haja vencedor nessa primeira etapa, passa-se ao leilão dela por área de registro. Depois, vamos, então, à faixa P, que é a UFDD, 10 mais 10 MHz. Essa faixa também estava prevista que fosse vendida de forma regionalizada, por área de registro. Mas, também, pelos mesmos motivos, nós estamos colocando a faixa para venda com um bloco nacional. Isso porque a gente quer também colocar obrigações de cobertura. As obrigações que nós estamos colocando, a gente está aprofundando algumas obrigações que não existiam nessa faixa P, para atendimento de municípios abaixo, inclusive, de 30 mil habitantes. Estamos equiparando as obrigações às faixas de 20 mais 20 MHz, exceto a possível vinculação com o 450 MHz. Então, essa faixa, em hipótese nenhuma, haverá vinculação com a faixa, ou com as obrigações previstas para o 450 MHz. Tanto a faixa U quanto a faixa P, isso eu vou explicar de uma forma mais detalhada para frente. Essas duas faixas vão ter, e as demais também, vão ter caps e mecanismos previstos no edital, de forma que nós consigamos uma limpeza maior dessas faixas, e possa efetivamente haver um competidor nacional, garantindo, então, a presença de pelo menos cinco empresas distintas competindo com a tecnologia de quarta geração, na banda larga móvel. Isso nós estamos colocando, inclusive, sob o ponto de vista concorrencial, é importante, eu vou destacar um pouco mais para o final da apresentação, mas o fundamento, tanto da nacionalização da faixa, quanto dos caps e das restrições, para garantir uma competição no mercado, ou seja, uma competição pós-leilão, em um nível maior do que o que seria a consequência do edital no modelo proposto inicialmente pela área técnica, que haveria, então, uma concorrência um pouco maior pelo mercado, ou seja, no leilão, mas restringiria a competição depois no mercado, ou seja, pós-leilão.